Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo da Paixão Câmeras. Inicialmente vale lembrar que estamos falando de duas marcas fantásticas de equipamento fotográfico profissional, a Canon e a Nikon, cada uma com seus diferenciais. Mas hoje o nosso objetivo é falar para você, que está pensando em adquirir a primeira câmera profissional de entrada, seja para iniciar um curso de fotografia, seja para tocar o seu negócio, ou até mesmo para entrar no mercado profissional de fotografia. E aqui você terá dicas valiosíssimas para fazer bem o seu investimento, ok? E pensando nisto, pegamos dois modelos de entrada, uma da Canon e outra da Nikon. Aqui a gente está com a Canon T6, ela que vem com a lente 18-55, e a Nikon D3400, que vem também com a lente básica do kit A18-55. E aí, qual escolher? E para te ajudar a escolher melhor, a gente analisou um comparativo do site americano da ExoMark, que fala da principal diferença, a diferença crucial entre câmera e lente. No caso de câmera, é o sensor. Então a gente vai comparar aqui para você ver qual câmera, né? Se a Canon T6, se a Nikon D3400, tem o melhor índice de aproveitamento a nível de pontuação geral do sensor, a nível de reprodução de cor, a nível de latitude de exposição e desempenho de ISO. Então compare e veja a seguir. Bom, galera, e para quem não conhece aí o site, a ExoMark, é um site americano referência aí. E muito do que ele fala, ele fala muito voltado para o sensor, quando a gente vai analisar a própria câmera em si. Então, o primeiro índice aí é a pontuação geral do sensor. A Nikon, ela tem 86 pontos contra 66 da Canon, então leva uma vantagem bem, bem significante em relação ao sensor. Ou seja, vai te entregar uma imagem, uma qualidade de imagem, um resultado final bem superior à Canon, a Nikon D3400. O segundo ponto é uma característica para retrato, que é a reprodução de cor. A Nikon está com 24.8, bem acima da média aí, porque dizem que 22 bits já é uma qualidade tipo aceitável. A Nikon está com 24.8, contra 22 bits da Canon T6, que já é uma qualidade sim aceitável. Bem conhecido, né, em relação às cores das marcas, das câmeras da linha Canon. O terceiro ponto é uma característica de paisagem, é a latitude de exposição. A latitude de exposição é uma capacidade no qual a câmera tem de recuperar altas e baixas luzes, ou seja, em programas, né, como Lightroom, Photoshop, onde você queira recuperar áreas que estejam mais ou menos sombreadas, ou em situações onde você tenha feito uma imagem super exposta e tal. A Nikon está com pontuação de 13.9 a vez, e a Canon está com a pontuação de 11.7. Então ela tem realmente um desempenho melhor em relação à recuperação dessas imagens nos programas de pós-edição. E o quarto e último ponto, para fechar aí o comparativo, é a questão do desempenho em relação à ISO alto. A Nikon tem 1192, enquanto a Canon tem 781. Então ela também leva vantagem em relação à Canon com ISO alto. E é isso aí, galera. Para você que se interessou por um modelo ou outro, fica aí o convite para que você possa vir até a nossa loja aqui no Rio de Janeiro, que fica na Avenida Rio Branco, número 156, na Sobreloja 239. Um abraço, tchau!